Música Curtição, a música Acho que é um conjunto, uma composição Aquilo que eu disse, encontrar os amigos A música que está com uma ótima qualidade E cada vez mais que passa, está crescendo o público Está tendo um foco maior aqui E curti esse paraíso, né? Só ir para a minha primeira vez aqui, eu estou encantado E eu estou encantado